Fala aí galera, beleza pessoal? Galera, galera tá reunida aqui no clã, mano Aqui no centro da cidade Porque já já vai ter uma invasão zumbi aqui Uma horda de zumbi querendo invadir nosso clã aqui Vou mostrar aqui o mapa pra vocês bem onde a gente tá Que é o centro aqui, tá? Aqui é toda a extensão aqui do nosso clã, beleza? Pra quem quiser tem vaga aí Pra nível 4 aí, beleza pessoal? É só mandar aí a mensagem aí Embaixo deixando as conversas que quer entrar Que tem nível 4, beleza? Mandar o whatsapp de vocês Que eu vou tá adicionando vocês aí Beleza? O nome da guilda é Elite Um traço BR Vou escrever aqui pra vocês verem como é que é Ó, é assim ó Desse jeito aí galera, ó o nome da guilda Vai lá na 101 E na câmera lá vai tá lá E bota lá assim ó Elite BR Tem que ser desse jeito aí, beleza? Manda o convite aí E manda a mensagem pro meu nick aí Ó, vamos lá Começando aqui ó Lá vem o zumbi galera Lá vem o zumbi Vamos ter que ir mais perto aqui mano Acho que esse zumbi não vou terem chance contra a gente hein Ah, tem muita gente aqui mano Aqui é o... coisa que eu acho que... Cadê? Tá sentando mentira mano A galera tá... reunida aqui mano Ó, tá vindo uma rali Gorda zumbi Ah, se for só esse pouquinho aqui a gente vai detonar tudinho Lá vem o zumbi galera Fica mais pra cá pra frente também Tá subindo ali também Ligou 10 né Ligou muito velho Caraca esse... Esse daí já pegou aqui velho Olha lá Que legal Tá subindo ali Que nem foi a... coisa toda Até de novo atirando Fica aí no rave não vou montar 100% cara, tão bem aqui, eu não vi, mano pra fora, velho se ele desse loot, era bom, galera então, você já fica atento aí, ó aqui no clã de vocês, vai também, vai acontecer isso no clã de vocês, galera quando aparecer, vocês já vão ficar sabendo o que vocês vão fazer, ó montar as armadilhas pra não deixar a cidade ser invadida caraca, velho, caraca, mano nossa, o cara que tá com mais arma aqui nem se mete, velho caraca, já veio aqui, mano mais, mais galera tá tirando neles aqui, mas só que o jogo tá muito ruim não tá mostrando direito talvez só que o cardápio não sei o que esteja agora a pouco tá caindo o tiro da galera por isso que eles estão morrendo rápido porque tem muita gente aqui da mão mas vai subir demais, mano vai subir demais caraca, velho o bocha ali, mano o bocha aranha, velho caraca, bicho, bicho tem outra outra aqui, velho caraca, bicho é, ganhei é, ganhei, mais um, mano caraca aqui, vamos matar ele rápido mais outro aqui, mano caraca, cegado, mata caraca, velho caraca, mano o delito não acaba mais, velho vamos tirar aqui, velho não tô conseguindo me curar, velho vai dar merda, velho tem que entrar em algum lugar aqui pra me curar caraca, mano velho o que pariu, velho é muito zumbi, mano essa arca tá só um pouquinho, velho aqui caraca, pôs, a coisa tudo tá ficado, velho caraca, pôs, a coisa tudo tá ficado, velho deixa eu jogar um louco aqui Tem que fazer as pílulas, mano Não sei se eu vou ter como fazer Essas pílulas, eu acho que não tem Eu tenho material pra lá Só tem lá em casa Acabou? Aparecendo um negócio aqui Mas se eu traduzir vai dar bug aqui no No tradutor, velho Vai dar bug no No do record Que eu tô usando pra gravar a tela Mas eu acho que é isso aí, mano Conseguimos aqui Eu vou pausar, eu vou tirar o vídeo aqui Qualquer coisa, se aparecer mais zumbi Eu volto de novo